Então, o que me move ao colocar o meu nome nesse projeto? O que me move fundamentalmente é isso. Alguém que tendo passado as dores desse sofrimento. Alguém que tem vivido a fome, não por ouvir dizer, a geografia da fome, como diz José de Castro. Essa geografia eu conheço, a geografia do sofrimento. Então, o que eu vivi na infância? A falta de alimento, ir para a escola para se alimentar, falta de transporte, saneamento básico precário, saúde precária, transporte coletivo precário. Esse sofrimento eu passei. Então, eu acho que Deus, como foi generoso comigo, e eu saí da barbárie, da periferia, Deus tocou a mão em mim e me salvou. Cheguei onde cheguei. Então, eu acho que agora, ainda com vigor, ainda com juventude, eu posso prestar uma contribuição à nossa cidade. Então, eu coloco o meu nome, juro para os senhores e para as senhoras nesse momento, eu coloco o meu nome apenas e tão somente com este propósito. Não há outro propósito. Eu não quero ser político no sentido clássico, tradicional, de fazer uma empreitada para o plano seguinte, para 2022 olhar para a frente e fazer. Eu não quero isso, não farei isso, não participo disso, não toca a minha alma. Eu quero ter um projeto para São Luís de gestão, de arregimentar pessoas que possam reunir e fazer, por assim dizer, um levante cívico de dizer, olha, nós precisamos organizar a cidade. Obrigado. Obrigado.